Nós, pessoas trans, geralmente passamos por um processo de transição para expressar a nossa identidade de gênero. Mas afinal, o que é transicionar? Sobre o mundo trans, o mundo das travestis, eu sou a Rosa Luz. Então calma, que a gente não morde, e vamos lá. Cada transição é única e bem subjetiva. Em geral, buscamos uma aparência que comunique nosso gênero e escolhemos um novo nome. Que através de um procedimento bem burocrático no cartório, se tornará o nosso nome oficial. A hormonização também é uma escolha. Nesse caso, fazemos um tratamento para elevar os níveis hormonais femininos e interromper a produção de testosterona. E até rogam TPM de vez em quando, que é o O, a pior parte. Há também a cirurgia de residignação sexual. E, by the way, é muito feio falar mudança de sexo, tá? Já fica a dica. É um procedimento cirúrgico onde nossas características genitais de nascença são mudadas. Mas nada disso é obrigatório para uma pessoa ser trans. A transição é muito mais sobre se aceitar e se assumir com o estilo do que tomar hormônios ou realizar cirurgias. E aí E aí E aí E aí